E com a redução dos casos da Covid-19, houve uma maior flexibilização da economia e outras atividades. E com isso, os clubes sociais foram autorizados a reabrir. Os locais começaram a funcionar a partir de hoje e adotaram os procedimentos sanitários estabelecidos no decreto estadual. Neste clube, logo na entrada, foram colocados tapetes sanitizantes, a exigência da higienização das mãos com álcool em gel e a ferição de temperatura, a capacidade para funcionamento é de 50%, conforme o decreto do governo. Foram colocadas marcações para garantir a distância de aproximadamente 2 metros entre as mesas. Adotando várias medidas recomendadas pela OMS, recomendadas pelo Ministério da Saúde e pelo governo do Estado. Todos os clubes, a partir de agora, têm autorização para funcionar de terça a domingo. O momento é de retomada com protocolos estabelecidos nas áreas de lazer e nas áreas de uso coletivo. Liberada a piscina apenas para quem faz treinamentos, natação e hidroginástica. O parque infantil neste clube está sendo interditado em obediência ao decreto do governo. Também segundo o decreto, os ambientes dos clubes devem passar por desinfecção com álcool em gel e hipoclorito de sódio toda segunda-feira. Aqui neste clube, localizado no bairro Atalaya, os protocolos exigidos pelo decreto do governo já foram adotados. Só é permitida a entrada neste clube após a ferição de temperatura e também da higienização das mãos com o uso do álcool em gel. Nas áreas de lazer por aqui, algumas mesas foram interditadas para garantir o distanciamento entre uma família e outra. Piscinas estão autorizadas apenas para treinamentos e aulas de natação, com limite de pessoas. Nós estamos autorizados a funcionar a partir de hoje, dia 15, com o quantitativo reduzido de pessoas, 50%. Obviamente, o nosso serviço é muito mais procurado no final de semana, então a expectativa é que no sábado e no domingo nós tenhamos realmente a procura do nosso associado. Estamos funcionando com as modalidades individuais, vários protocolos de higienização, proteção, distanciamento. Não estamos autorizados a funcionar as modalidades coletivas, como futebol, basquete, modalidades em que o contato físico é indispensável. O governo do estado vai decidir nas próximas reuniões com o Comitê Técnico-Científico a possibilidade de retomada dos parques aquáticos e também dos parques infantis. De acordo com o presidente do clube, Diogo Melo, após seis meses, os associados aguardavam com ansiedade o acesso ao lazer, mesmo sendo uma retomada gradativa. O clube está com vários avisos e nós estamos produzindo uma cartilha para que seja passada de forma digital para todos os associados, com algumas orientações. Dentre elas, a permanência no clube com máscara, obviamente, na hora de estar se alimentando ou bebendo, nós podemos retirar a máscara. Obrigado.